Hoje eu sonhei com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor me torna mais conforte Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Quando eu fico mal Minha dor parece Não ter final Olho pro céu E eu sei que as estrelas Sempre vão brilhar E quando a noite vem Estou sozinho sem ninguém Estou sozinho sem ninguém O céu se apagou Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor me torna mais conforte Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Na guitarra Kiko! A guitarra Eu sei o amor Suave como o vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando o amor Me torna mais covarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar